O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, discute com a formalização da carta do secretariado no líder Sira e a ASEAN. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, discute com a preocupação da situação da economia nacional no Mundial, e o salário do trabalhador não cria condições do setor privado. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a ASEAN concorda, mas de certeza que concorda. Se foi estado a atuar antes de fazer uma discussão com o Timor-Leste, que oficializa os membros de ASEAN e que tem um rumo de Rua Nulursa em Lima. Mas que o Timor-Leste se enfrenta a desafios de BALUN, que tem um membros de ASEAN, mas que tem um rumo de Rua Nulursa em Lima, o Timor-Leste tem uma parte de ASEAN e que tem um membros de Rua Nulursa em Lima. Agradeço a Rua Nulursa em Lima, e a Rua Nulursa em Lima, e a R.T.L.